A palavra de Deus diz, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por Ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando viverei, quando me verei perante a Sua face, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Enquanto as pessoas que estão ao meu redor me perguntam onde é que está o Seu Deus. Mas eu me lembro dessas coisas, de quando eu saía em processão à casa do meu Deus, multidão em festa. E eu pergunto a mim mesmo, por que você está batida, minha alma, e por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Essa canção nos fala sobre isso, desse momento de crise que todo cristão vive. Essa guerra entre a alma e o espírito, a sede e a fome pela presença de Deus e ao mesmo tempo, esse desespero de alma pedindo ao Senhor por socorro. Mas hoje nós queremos dizer pra você, que o segredo está no espera em Deus. Pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti, vem ó Deus, vem ó Deus. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti, vem ó Deus, vem ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti, vem ó Deus, vem ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Tua glória contemplar. Tua glória contemplar. Tua glória contemplar.